Olá, meu amiguinho! Tudo bem? Quer fazer a correção daquelas questões do aulão de Kinkas Borba. A primeira questão é do Ita. Eu achei essa questão muito interessante porque ela pede o seguinte, acerca do livro Kinkas Borba, de Machado, é incorreto, apesar de ter ficado desatualizado, cobrar uma alternativa incorreta, mas achei essa questão interessante pelo seguinte, olha a letra A. Não se trata de um romance realista. Kinkas Borba não é realista? Machado não é realista? Oxi, por quê? Olha a explicação, pois ele existe adultério feminino. Sofia não chega a trair o marido. É verdade, Sofia não chega a trair o marido, mas o que isso tem a ver com o fato de ser ou não ser realista? Essa é que está incorreta, né? As outras são muito interessantes, mas eu gostei da análise da letra E, que é uma coisa que a gente não chegou a aprofundar muito na aula, né? Que ela fala o seguinte, mostra que a trajetória de Rubião confirma a filosofia de Kinkas Borba, formulada no início da história. Lembra? Ao vencedor, as batatas, né? Então, é o humanitismo, é uma mistura da gerenia social, com aquela coisa do Hobbes, o homem como o lobo do homem, né? E a trajetória de vida do Kinkas, de fato, comprova isso. Ele é o mais fraco, ele é o mais frágil, ele é o inapto e aí ele é o perdedor. Os outros, os vencedores, né? É que vão ficar com as batatas, né? E aí você vai falar, grande prêmio, né? Pois é, olha o pessimismo achadiano, o nilismo achadiano, mas a letra E eu achei muito interessante a gente destacar. Mas o que nos interessa falar agora é o quê? A primeira questão alternativa a ser assinalada é A. Já a segunda questão é a da Fulveste, né? Veja como a intertextualidade que a gente já comentou em aula, ela serve para enriquecer, dar mais significado ao texto, né? Então, o narrador fala assim no texto, E Sofia? Interroga, é impaciente, a leitora, tal que é o Ogon e Tartuffe, né? Ai, amiga minha, a resposta é naturalmente a mesma. Então, você se lembra do texto, né? A Sofia, ela dormia bem, estava bem de vida, estava feliz, por causa daquela desgraça que aconteceu em Alagoas, e aí ela foi participar da comissão das Alagoas, e isso foi a glória para ela, ela entrou para o High Society. Lembram-se disso? Muito bem. Então, o que que a Fulveste perguntou? Justamente, olha, não estou nem preocupado com a narrativa, né? Muito isso, é bem machadiano. Eu não estou nem preocupado com a narrativa, eu quero ver outras coisas que estão nas entrelinhas. Por exemplo, a intertextualidade. Você tem aqui, olha, o que que ela pede? A Fulveste, o que que ela pede? No excerto, o autor recorre à intertextualidade, dialogando com a comédia de mulher Tartuffe, de 1664, cuja personagem central é um impostor da fé, né? O que que é impostor? Aquele que é falso, que é mentiroso. Então, aquela pessoa que quer passar a imagem de que é alguém da fé, que é alguém da religião, e não é nada a ver, não tem nada a ver com isso, né? Qual é a fama da peça? Que o nome próprio, Tartuffe, se incorporou ao vocabulário, inclusive em português, como substantivo comum para designar o indivíduo hipócrita. Lembra que hipócrita é aquela pessoa que defende uma coisa que ela própria não pratica, né? Ou falso, devoto. O devoto é aquela pessoa que é muito religiosa, dedicada à religião, mas é que é falsamente dedicada, né? No contexto maior do romance, sugere-se que a Tartuffice, olha como é interessante, né? Eu faço, o Machado faz um intertextualidade com Tartufo, nossa, Tartufo é aquele falso devoto, né? Então, veja, o que isso tem a ver com a lógica geral do romance? A letra A, se cola a imagem da leitora indiscreta, ser indiscreta, não tem nada a ver com o quê? Com hipocrisia, com Tartuffice, né? Vamos ver se a letra B é ação isolada de Sofia? Não. Veja, ele fala no contexto geral do romance, então você vê que essa hipocrisia, essa falsidade, não é uma coisa só da Sofia, né? Então você vê, por exemplo, só um exemplinho bem vista, Camacho, que sai em defesa de grandes ideais políticos, é um tiroso, ele só quer voltar a ser eleito, né? Então, ele também é um certo Tartufo, né? Bom, diz respeito ao filósofo Kim Casbord, o que explica o título do livro? Oi? O que uma coisa tem a ver com a outra? Nada a ver, né? D, se produz na imprensa, apesar de essa, de a imprensa é isso mesmo, Camacho é um exemplo de imprensa tartufa, né? Sai em defesa de grandes ideais, né? Mas, no fundo, são os interesses políticos que orientam as matérias da imprensa. O problema está aqui, ó. Apesar de essa se esquivar da eloquência vazia, você vê que o Camacho tem um episódio muito interessante, que ele está escrevendo um texto, ele até mostra para o Kinkas, Kinkas, desculpa, para o Rubião, e aí o que aparece nesse trecho? Ele está muito preocupado é com a linguagem, a empolação do texto, mais do que está preocupado com a ideia em si, né? Então ele fica preocupado com esse vis-vendilhões, esse vis-vendilhões. Cara, o que interessa é a ideia, não é a sonoridade do texto. Então ele tem essa, não tem uma eloquência, né? Veja, não tem uma imprensa que se esquiva, esquivar quer dizer que evita a eloquência vazia. Pelo contrário, o Camacho representa uma imprensa que representa, que se marca pela eloquência vazia. Ficou a letra E. se estende à sociedade, na qual o cinismo é o trunfo dos portes, né? Então as pessoas são cínicas, são falsas, são interesseiras, então elas são muito marcadas por esse aspecto do tartufo, né? Portanto, na segunda questão, você deve ter assinalado a letra E. E a próxima questão se baseia naquele texto que eu apresentei na aula, né? Falei, olha, lembra que eu destaquei? É interessante você prestar atenção na abertura do romance. Você vê, o El fez questão sobre essa abertura, Fulvestre fez questão sobre essa abertura. Então a abertura de romances são elementos muito interessantes para vocês prestarem atenção, para vocês analisarem. Então veja aí, Fulvestre, ela pergunta o seguinte, o primeiro capítulo de Químicas Bórbicas já apresenta ao leitor um elemento que será fundamental na construção do romance. O quê? Você lembra dessa? A gente analisou detalhadamente esse comecinho, né? A contemplação das paisagens naturais? Nada a ver. O Químicas Bórbicas não é um livro que fala de contemplação, não é romanciarca. A gente vai falar da contemplação, nem sei se existe romanciarca, a gente vai falar de contemplação de paisagem. Vamos ver se é o letra D. Quem narra a história não é personagem, a narração de Químicas Bórbicas está em terceira pessoa. Quem narra não é personagem. Então esse é o erro da letra D. C. A sobriedade do protagonista. Veja, um cara que se acha o quê? Dono da enseada, do céu, do mundo, do tudo? Isso não é sóbrio. Sóbrio quer dizer equilíbrio, uma pessoa equilibrada. Ele não é sóbrio. O sentido místico e fatalista que rege os destinos, como se lê, Deus escreve direito por linhas tortas. Misticismo que vai marcar o texto machadiano. Ele é realista. Então veja aí a letra E. A reversibilidade. Lembra que a gente falou daquele estilo híbrido, né? Veja, a reversibilidade entre o cômico e o trágico, como se lê. De modo que o que parecia uma desgraça, veja, você perde o seu amigo, seu amigo morreu, sua irmã morreu, isso seria uma desgraça, mas ela, pá, virou uma quê? Uma coisa boa. Ganhei todo o dinheiro, fiquei rico. E isso é o humor machadiano, aquele humor meio triste, né? Quer dizer, você acha engraçado essa coisa canalha do Rubião ficar feliz com, olha, meu amigo morreu, que bom, né? O dinheiro ficou pra mim. Ainda bem que minha irmã não se casou com ele, né? Ela morreu antes, porque se ela tivesse se casado com o Quincas, o que que acontece? A fortuna ficaria pra ela. Então veja, essa coisa é ao mesmo tempo trágico, é ao mesmo tempo cômico, e esse estilo híbrido, que é muito comum no texto machadiano, é que vai marcar o discurso desse primeiro capítulo, né? Tanto que você vai ver, lembra que a gente falou? Isso é a marca do livro, né? Você vai lembrar, por exemplo, a morte do Rubião, lá no final. Alguns veem uma coisa muito trágica, né? O cara que teve tudo e agora morre como mendigo, né? Mas aí outros veem, mas é uma coisa grandiosa, ele tá no mundo, a fantasia, por dentro, ele tá imaginando que é Napoleão III. Então eu tenho essa mistura do trágico e do cômico, isso é a marca do estilo, não só de Kim Casborba, mas também de todo, Machado de Assis. Enfim, então você tem para esta questão 3, a alternativa é a I. A quarta questão é da UEL, e ela apresenta as seguintes afirmações, veja, a primeira tá corretíssima, a segunda tá corretíssima, né? Já a terceira, veja, o que que ele tem? O emprego de olha, quer dizer, ele olha para a sua condição, né? Ele entra, né? Enfim, resumo, resumo, esses verbos mostram que o UBIão tá prestando atenção na sua condição econômica, ok? Tentando esquecer o passado, ele faz questão de lembrar o passado para perceber a mudança, nossa, olha como eu tô diferente, olha, quem diria um ano atrás era professor, oh, coitado, pobre, e agora eu sou capitalista, sou rico, então os verbos olha e entra não são formas de ele esquecer, ele faz questão de lembrar o passado, né? E a quarta, veja que interessante, quem visse o UBIão olhando atentamente para a enceada, cuidaria, pensaria que ele estaria prestando atenção, né? Mas na verdade, em verdade, eu vos digo, na verdade, ele tá pensando no passado. E olha, o que que diz a quarta afirmação? Como diz com o que realmente é relatado pelo narrador? O que que o narrador tá relatando? O UBIão está voltando ao passado, tá pensando o passado, comparando com o momento presente, então ele só tá assim, digamos, brisando, ele não tá nem prestando atenção na paisagem, então quem visse o UBIão, na subida, na sua janela, olhando a enceada, pensaria que ele estaria admirando a paisagem, mas não está. Então esses verbos apresentam, veja, tanto que eles estão numa forma de hipótese, quem visse, cuidaria, pensaria, é uma hipótese que não se materializa, que não se concretiza, que não condiz com aquilo que o narrador tá contando pra gente. O que o narrador tá contando? O UBIão não está adiante da paisagem, adinheirando a paisagem, ele nem tá prestando atenção na paisagem, ele está voltando ao passado e pensando na evolução de sua condição de vida. Então se eu tenho segunda e quarta, ou melhor, terceira e quarta afirmações como corretas, ou melhor, incorretas, só sobraram um e dois como corretas. Isso vai me fazer assinalar, então, a letra A. A quinta questão também é da UEL. Então veja o que ela pede. Ela fala o seguinte, há, na passagem citada, o narrador é situado a personagem UBIão no espaço, ele está diante da enseada da praia do Botafogo, né? E no tempo, um ano depois da pobreza, que ele tá recapitulando, quando ele era um professor coitado, pobre, né? Há concomitantemente o discurso direto através do qual, então, enquanto o narrador fala isso, você tem a apresentação do discurso direto do UBIão, né? No qual a própria personagem se apresenta. Nesse jogo, entre o que o narrador diz de UBIão e o registro que o próprio UBIão pensa, é correto afirmar que a personagem é um novo rico a oscilar, aí tá o erro, oscilar entre os valores determinados pelo capital e os valores determinados a... Que família? Ele já não tem mais irmã. Ele tá sem família no Rio de Janeiro, então ele não tá oscilando entre valores da família e valores do capital. Ele só tá pensando no valor do capital. Veja que ele se vê proprietário de tudo aquilo que tá na frente dele, né? Bom, inclusive do céu. Tanto que é essa alternativa, é isso que está na alternativa correta que é a seguinte, um novo rico a encarar a si mesmo ao mundo que eu odeio e a própria família pela ótica do capital. Então veja, a minha irmã me interessa apenas como aquela que, por exemplo, aproximou o Quincas de mim, né? E aí, eu por meio da minha irmã, olha o lucro, eu consegui ter esse dinheiro. Veja, essa paisagem é legal porque, veja, ela é minha, ele já imagina, essa paisagem é minha, o jardim é meu, isso é meu, isso é meu. Então essa óptica do capital é ela que vai orientar o pensamento do Rubião nesse capítulo. Bom, se essa é a alternativa correta, o que está de errado na letra C? Veja, ele não é uma personagem baseada pelo quê? Pela humildade, muito pelo contrário, ele está na megalomania, ele acha que ele começa, o chinelo é dele, a sala é dele, o jardim é dele, ok, mas em C, o céu, cadê a humildade? Não tem nada de humildade aqui. A letra D, que está de errado, um ex-professor, sim, deslumbrado com sua nova situação de capitalista, encarar a família pelos valores, que família, que valores religiosos, né, ele até distorce os valores religiosos, veja, ele fala, em verdade, vos digo, para o benefício dele, olha, que bom que Deus matou quincas, que bom que Deus matou a minha irmã, então todo o dinheiro ficou pra mim, não tem nada de religioso aqui, tá, letra, onde já se viu, religião com dinheiro, bom, deixa quieto, letra E, um capitalista esquecido de sua antiga situação, muito pelo contrário, ele faz questão, o que dá mais prazer pra ele, vê como ele era pobre, né, agora, olha como eu tô diferente, então ele não esquece a sua antiga condição, portanto, veja aí, pra quinta questão, você deve ter assinado aí a letra B, sexta questão, olha que legal que o Ita fez, né, no realismo, olha o que o Ita tá falando, o adultério subverte o ideal romântico do casamento, lembra que o casamento, um homem, se uma mulher, é o triunfo do amor, o realismo é todo não é isso, vai desmoralizar o casamento como? Pelo adultério, né, Machado de Assis, porém, costuma tratá-lo de modo ambíguo, tratá-lo quem? Com adultério, né, valendo-se, por exemplo, do ciúme masculino ou da dubiedade feminina, comportamento dúlpio, ambíguo, dúlpio da mulher, né, com isso, em seus romances, a traição nem sempre é comprovada ou, mesmo que desejada pela mulher, não se consuma, constatamos tal ambiguidade em quincas bordas quando acontece o quê? Vamos ver, letra A, palha se enraivece com os olhados, é, troque se enraivece, ele se envaidece, lembra que ele parece aquele rei Kandaus? Ele se envaidece quando vê os outros desejando a sua esposa, ele até deixa a mulher mais tecutada, mostrando os braços, né, porque ele tem prazer em ver que é minha, é meu objeto, ela é minha, essa mulher gostosa, deliciosa, é minha, tá? Então, tá errada a letra A. Letra B, Sofia decide não contar, ela conta ao marido que o Rubião a assediou, a chavecou, né, então, tá errada a letra B. Letra C, palha, mesmo interessado na riqueza de Rubião, ele não confronta, ele é um interesseiro, ele é uma revista, ele quer subir a qualquer custo, e aí ele vai ter que aceitar esse interesse do Rubião, porque assim ele vai conseguir puxar dinheiro do Rubião. Errada também a letra C, Sofia tenta esconder do marido o interesse que tem por Carlos Maria, que a seduziu, e um baile, né, então ela tem, ela tá muito preocupada em não deixar claro, não mostrar, não fazer com que o marido saiba disso, lembra, daqui a pouco tem uma questãozinha que fala sobre isso, o pesadelo que ela teve, ela até fica preocupada, será que eu delirei, falei alguma coisa, né, nesse pesadelo, no Carlos Maria, né, tanto que ela até mente, vocês vão ver já já, você já viu, na verdade, na questão, que virá daqui a pouquinho, portanto, é essa mesmo, a letra D. Qual é o erro da letra E? Sofia, mesmo interessada em Carlos Maria, faz de tudo para que Maria Benedita, não, quem se esforça em fazer com que a Maria Benedita se case com Carlos Maria, é a dona Fernanda, a Sofia fica com despeito, ela fica com, ela fica com um recalque, né, quando vê a prima casando-se com um homem, então, o cara me xaveca e agora fica com a outra? O que é isso? Portanto, errada a letra E. Aí, o que significa isso? Para a questão 6, você deve ter assinalado a alternativa D. Sétima questão, um dos temas super comentados nos últimos tempos, né, sobre o Kim Casborba, essa questão da dificuldade de apreensão do conhecimento, da impossibilidade de a gente saber tudo, e pior, de a gente acabar se enganando, seguindo pistas erradas, então, isso é muito comum no Kim Casborba, ele brinca, né, ele tira o barato da cara da gente, é um trickster, né, um troll, um trollador, um troller, né, então, olha, é o que acontece, é isso que vai se verificar na sétima questão. Em várias passagens de Kim Casborba, de Machado e Assis, as personagens, não só as personagens, nós também leitores, né, as personagens interpretam erroneamente alguns fatos, ou fazem ilações, suposições equivocadas, a partir de algumas falas. Vemos isso, por exemplo, no episódio em que, a partir do relato que houve de um cocheiro, Rubião se convence de que, lembra? Fácil essa, né, se convence de que Carlos, Maria e a Sofia estavam se encontrando, ou seja, eles eram amantes, né, então está na letra D de dados, outras são absurdas, né, veja, Dona Tonica planeja casar-se com ele? Sim, a qualquer custo? Sim, mas isso não é, não sai da conversa do cocheiro, né, para, pretende-se fazer os negócios que tem com ele? Pretende sim, mas isso não se capta pela conversa com o cocheiro. Sofia deseja casá-la com Maria Benedita? Sim, mas isso não sai da conversa com o cocheiro, né, Maria Benedita e Carlos, Maria namora em segredo? Não namora em segredo. Então, o que que ficou? Todas as outras são absurdas, né, absurdas em qual sentido? A letra D não tem nada a ver com a realidade, as outras podem até falar a verdade, mas não tem nada a ver com essa conversa que o Rubião tem com o cocheiro, tá? Portanto, sétima questão, você deve ter assinalado aí a letra D. A oitava é da Fulvestre, o último vestibular da Fulvestre, e ela fez uma coisa interessante, pegou três textos, já é uma coisa assim, absurda, né, o coitado do candidato, nossa, tem que ler e interpretar três textos, cansativo, hein? Ainda bem que dali já saíram três questões, né? O que mais eu achei também interessante é que ela pegou um poema que eu acho lindíssimo, né? É horrível, mas é lindíssimo, do Machado de Assis. O Machado de Assis também fez poesia, né? E o problema é que a tradução, a nota de rodapé, a explicação que a Fulvestre deu sobre um título do poema, Suave, Mar e Magno, né, não foi eficiente, não foi tão muito boa, porque o Suave, Mar e Magno é um trecho de um poema em que o que se fala, né? É gostoso você ver, né? É suave, né? É uma coisa grandiosa, uma coisa deliciosa, magna, você vê um navio afundando, né? Se você não está no navio, quando você está distante, ali na praia, ou em outro navio, quando você está distante, lembra quando você assistia Titanic, em que você acelerava a fita? Vixe, eu sou da época do VHS. Você acelerava a fita porque você não queria saber a história do amor, né? Você queria saber até o momento do navio afundando. Então, imagina, você acha uma delícia, porque não é. Nossa, vê aquela cena do cara caindo e bate no ferro, pá, vai até a incrível. Mas você assiste, você tem prazer em ver, porque não é você que está no naufrágio, né? Então, essa ideia é mais ou menos do poema, em que você tem um cachorrinho morrendo, né? Em vez de, sabe, está agonizando esse cachorrinho, e as pessoas param para ver, né? Ninguém é um dia do cachorrinho, olha que coisa, que desgraça, né? Então, as pessoas param para ver o cachorrinho, agonizando seus últimos momentos, quer dizer, é um prazer ver a dor do outro, né? Porque a gente está distante, não é a nossa dor. Aí você tem algo parecido, né? Num segundo texto, né? Quando é tão certa que a paisagem, depende do ponto de vista. Veja, posso comparar com um poema suave, mar e magno. Depende do ponto de vista. Se eu sou o cachorro, não tem nada de prazer nesta cena. Mas como eu estou fora, é uma delícia. E aí ele vai fazer uma outra comparação, né? E que o melhor modo de apreciar o chicote, pá, 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 é ter o cabo na mão. Ou seja, não é você ser o chicoteado. Bom, depende, vai que a pessoa seja masoquista. Mas o melhor meio, no geral, é você ter o chicote, você está num comando, você é o dominador, ou dominatrix. Nossa, pessoal, como é que você sabe dessas coisas? É que eu leio muito, né? Bom, e o que é dominatrix, professor? Se você não sabe, porque não está na idade, saber sobre isso, não procure. E aí tem o terceiro texto, né? Em que a Sofia teve um pesadelo com, lembra, Carlos Maria, né? Olha, Sofia soltou um grito de horror e acordou. Tinha ao pé do leito o marido. O que foi? Perguntou ele. Ah, respirou a Sofia, gritei, não gritei. E ela disse, sonhei que estava matando você. Essas mulheres machadianas, como elas enganam os homens, né? E o pior é que os homens machadianos são tão bobinhos. Olha o que acontece nesse trecho. O Cristiano cai nessa, é um bobinho, ele cai na conversa da Sofia, mas aqui eu tenho um bobinho de conteúdo, tem algumas coisas interessantes, ó. Palha ficou internecido. Havê-la feito padecer por ele, ainda que em sonhos, encheu de piedade, sim, mas de uma piedade gostosa, um sentimento particular, íntimo, profundo, que o faria desejar outros pesadelos, para que o assassinassem aos olhos dela e para que ela deitasse angustiada, com lusa cheia de dor e de pavor. Veja, olha, o marido diz, olha, quem me dera a minha esposa sofrer demais comigo, né? Nos sonhos, olha, ela já pensou que delícia, ela está sofrendo por mim, é uma prova que ela me ama. Olha, tem um pouquinho de sadismo aqui e tem um pouquinho de egocentrismo e o narcisismo, uma vaidade, né? Bom, mas vamos à oitava questão. A visão do eu lírico do texto 1, suave, mare, magno, a letra A, não é nostálgica. Não é a pessoa que está, o que é nostálgica? Aquele que está com saudade, não tem nada de saudade aqui, é um texto cruel demais, né? E aliás, você só pode ter saudade de algo que foi positivo, né? Um cachorrinho morrendo. Bom, letra B, senta-se com desprezo na figura do animal. Não é desprezo. O foco dele não é, não é que ele está desprezando o animal. Aliás, a questão nem é o animal, né? A questão é outra. As pessoas prestando atenção, sentindo um prazer, uma dor do outro, porque é do outro, não é a minha, né? A letra C, ele não aprende desplicentemente, relaxadamente. Ele está prestando atenção, ele está muito atento, está muito reflexivo. Naquele episódio, ele solta algumas reflexões interessantes. Não há nada de desplicência. E olha, isso é Fulvestre. Tem gente que não sabe o que é desplicente, tem gente que não sabe o que é nostalgia. Então, você precisa ter um bom vocabulário para fazer uma boa prova da Fulvestre. Então, o primeiro obstáculo nessas questões de literatura, eu já tinha falado no outro aulão do Gregório, e vou falar nos próximos sete aulões, né? Eu já tinha falado sobre isso, né? Você tem que, primeiro, no primeiro obstáculo, vencer essa questão do vocabulário, vencer essa questão do vocabulário, o que que acontece? Aí eu tenho o segundo obstáculo, é acertar a questão, né? Bom, e aí você tem letra D, ganha distância, veja, ele se distancia da cena para captar todos os seus aspectos. Ele não era só o cãozinho ali morrendo, não. Ele também vai se afastando e vendo as outras pessoas, a reação, a emoção, o sentimento das outras pessoas para conseguir fazer a sua reflexão, que é o prazer que se sente com a desgraça dos outros, porque é dos outros, não é minha. Sabe aquela coisa de pimenta nos olhos dos outros? É refresco. Professor, eu conheço de alguma outra foto. Não precisa falar. Nós somos aqui todos inocentes. Bom, vamos ver. Qual é o erro, então, da letra E, professor? Apresente o espectador da crueldade como um ser incomum. Não é incomum, é algo comum. É normal, é comum, é rotineiro que as pessoas tenham prazer com a desgraça alheia. Portanto, pra oitava questão, você deve ter assinalado a letra D. Nona questão, ela pede o seguinte, a analogia, o que é analogia? É a semelhança, né? Consiste em um recurso de expressão comumente utilizado para demonstrar um raciocínio por meio da semelhança que se observa entre dois fatos ou duas ideias, né? No terceiro segundo, a analogia é construída a partir da imagem do chicote. O que ele diz? Lembra o que ele diz? O chicote? Vamos voltar ao terceiro segundo. O melhor modo de apreciar o chicote é ter o cabo na mão, que é muito mais gostoso, dá mais prazer ter o domínio. Eu, eu sei, o chicoteador. Portanto, olha, essa semelhança vai nos fazer lembrar o quê? Precisa nem ver as outras alternativas. Ficou claro, né? O prazer verdadeiro se experimenta no lado dos dominantes, os que têm o chicote na mão. Portanto, para a nona questão da FUVEST, você deve ter assinalado a letra E. E a última questão também da FUVEST, olha aí, o Machado mostrando como nós somos complexos, como nós somos problemáticos, dilemáticos. Então, o mesmo marido que ama esta mulher, né, ele sente uma ternura, sim, pela mulher, mas ele gosta dessa mulher, ele ama essa mulher, mas esse mesmo marido, ele torce para que essa esposa tenha mais pesadelos. Então, eu quero ver você sofrer. Que horror! Por quê? É a vaidade que ele sente. Não, olha, ela está sofrendo por mim, ela sofreu por minha causa. Então, olha aí, no texto terceiro, ao analisar a interioridade de palha, o narrador descobre no pensamento oculto, no impulsante, veja, o bruxo do Cosme Velho, ele consegue mergulhar na mente dessa personagem e mostrar um homem que ama uma mulher, mas ama querendo vê-la sofrer. Eu quero que ela tenha mais pesadelos. Nossa, é tão gostoso sentir que ela sofreu por minha causa. Então, você tem o quê? Letra A. A ternura que lhe inspira a mulher capaz de toda abnegação. A ternura não é por causa dessa mulher que é capaz de todo e qualquer sofrimento, desprendimento, abnegação. Não é isso? Primeiro você tem que saber o que é abnegação, né? Não é porque ela é capaz de sofrer por ele. Não é isso. Ele está sentindo prazer do quê? Se ela está sofrendo por mim, é porque ela realmente me ama. Eu sou o cara, né? Então, a questão não é abnegação, esse jeito bondoso da Sofia. Letra B. A piedade que lhe causa a mulher é a quem só aguarda. E não é que ele despreza a mulher. Muito pelo contrário. Ele gosta dela. Mas, professor, ele quer vê-la sofrer. É, tá vendo como ser humano é complicado? Então, letra B. Errada. A vaidade que beira o sadismo. Vaidade. Olha, ele se sente o cara. Ele beia o sadismo ao ver a mulher sofrer por ele. Veja, é uma vaidade. O cara se acha, né? Então, ele gosta. Ele se sente bem com essa ideia da essa mulher que está sofrendo por mim. Primeiro, eu sou o cara, né? Então, é essa que você deve ter assinalado. Mas, professor, qual é o erro da letra D? O gozo vingativo. Ah, ela está sofrendo bem feito. Quem mandou me trair com Carlos Maria? Primeiro, ela não traiu com Carlos Maria. Ou você acha que pensar já é trair? Eu acho que não, né? Mas, veja. E, segundo, ele nem sabe disso. Então, ele não tem um desejo de vingança. E a letra E, o remorso do... Oxa! O quem, quem, quem? O Cristiano Palha traiu a Sofia com a Maria Benedita. Nossa, que viagem é essa? Então, descarta de vez mesmo essa letra E. Portanto, para a décima e última questão, você deve ter assinalado a letra C. Enfim, essas são as considerações mínimas que eu queria que vocês tivessem em mente na resolução das dez questões referentes ao aulão sobre Quincas Borba. Tenho certeza que você gabaritou essas questões. Então, muito obrigado por sua paciência, muito obrigado pela confiança, né? Muito obrigado pela atenção e espero você na nossa próxima aula sobre mensagem. Um beijo e até lá. e até lá.